Boa tarde pessoal, mais um vídeo aí do Fabinho da Rora Ave Maria, olha como é que tá o vacuno Tá inflamado de moto, malandro, olha isso É barnete de margulho pro lado Mulher pro outro, o negócio tá louco, malandro Ave Maria, cê é doido, rapaz Quase pegou a moto do cara Aí, 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 vai lá Aí, o pessoal com a mulherada, dando pra cima e pra baixo Barnete, todo mundo aí Brincando, aproveitando o máximo aí No Mata Laguna, olha quanta gente, rapaziada Dá uma olhada Vou fazer um giro de 360 graus aqui pra vocês darem uma olhada E como é que é esse evento Rapaziada, é assim o evento, 24 horas pro 48 O evento desde a hora que começa E a hora que termina é assim É gente, tirando de giro, é Fazendo burnout, é Passando com mulher pra lá, pra cá É grau, é tudo isso aí, malandro E o ronetão aí, acelerando até umas horas E aí, rapaziada, beleza? Meu Deus, eu estou impressionado com esse evento Mata Laguna, malandro A parada é louca, de verdade Muito louco, várias speeds Estamos na cadeira das carenadas Aqui é carenada pra tudo que é lado, velho É o maior lugar de carenada por metro quadrado É aqui em Laguna, Santa Catarina, galera E aí, rapaziada, beleza? Estou mostrando um pouquinho mais pra todos vocês aí Do que acontece aqui no Mata Laguna Beleza, rapaziada? Então é isso daí Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Valeu! Fui!